E aí galera, bom dia! Mais um dia aqui no Japão. Vira câmera, vira! Aí virou, ó. Mais um dia começando aí no Japão. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, caramba, hein? Ó o busão aí da escola passando. Vou mostrar não, da escolinha brasileira. Vou pedir pra você que já é inscrito, você já sabe, né? Você já tá ligado o que eu vou pedir? Deposita mil reais na minha conta aí pra ser feliz. Brincadeira, galera. Passa o dedo no like aí. Dá uma compartilhadinha no vídeo. E se você puder se inscrever também, aí eu fico mais agradecido ainda. É de graça, você me ajuda, não te custa nada. E vamos continuando o vídeo aí. Hoje eu vou falar pra vocês como que o Japão é bom. Né? Quarta-feira. No último vídeo da quarta-feira passada, hein? Eu coloquei o título do vídeo, era... Como que é? Esqueci agora o nome, pô. É muito vídeo, né? Ah, Venha Passar Fome no Japão. Foi esse o nome do título, se você procurar aí. Tem gente que nem assistiu, só lê o título e já comenta. Obrigado. O importante é passar no canal. Quando eu faço esse tipo de vídeo aí, galera? Não é pra desanimar vocês a vir pro Japão, não. Tá? O Japão é uma terra de oportunidade. Tá cheio de emprego. Eu não quero desanimar ninguém. Só que eu quero alertar vocês aí. Tem muita gente... O cara se programa pra ir clandestino pra Portugal. Vai pro Estados Unidos. O cara se programa, o cara vende carro. Ele leva aquele rio de dinheiro. Ele leva uns 30 mil reais pra ele ir pra outro país. Aí o cara vem pro Japão, velho. Ele quer trazer 100, 200 reais só. Quer trazer uma mixaria de dinheiro. Porque ele acha que aqui é tudo uma maravilha, né? Aqui é muito bom. O país é excelente. Eu vou ser hipócrita se eu falar pra vocês que não é. Aqui se trabalha muito, se trabalha. Mas tem oportunidade. Aqui, um carrinho... Carrinho usado, tá? Carrinho aí do ano de... Do ano 2000. Talvez, né? Ano 2000. 2005. Por aí. Que no Brasil ainda funciona muito bem. Aqui funciona melhor ainda. Porque os carros não estragam tão... Tanto aqui. Os carros são bem conservados. Você consegue comprar esse tipo de carro com dois mil reais aqui. Dependendo da pessoa. Você até ganha de graça pra você só fazer o documento do carro. Tá vendo? Carrinho igual aquele lá que vai indo. Não naquele modelo, né? Mas os carrinhos com placa amarela. E eu já não vou dar bom dia. O tiozinho tá lá do outro lado. Então, você consegue comprar. Você consegue ter... Carro bom aqui no Japão. Consegue ter celular bom. Você consegue ter uma qualidade de vida. Uma vida diferente, cara. Se você for só um trabalhador normal. E um assalariado no Brasil. E se você for um assalariado igual eu. Eu sou um assalariado aqui no Japão. Tá? Então, você que trabalha em fábrica no Brasil. E você que trabalha em fábrica no Japão. Tem uma qualidade de vida totalmente diferente. Aqui tá cheio de emprego? Tá. Então, quando eu fiz aquele vídeo lá alertando vocês. É como eu falei. A galera vem. Não quer trazer dinheiro. Chega só com a mão na frente. Outra atrás. E umas roupinhas. E fala assim. Aí, o que ele acha? Ah, vou comprar tudo novo. Eu vou chegar lá. Vou comprar só roupa de marca. Vou fazer isso. Vou fazer aquilo. Ele chega sem dinheiro. Sem nada, cara. Não vem preparado. E quando o cara vai pros Estados Unidos. Ele se prepara. Quando ele vai pra Portugal. Ele se prepara. Qualquer outro país. O cara leva aquele rio de dinheiro. Porque ele tem medo da dificuldade. Aí, ele chega aqui. Ele vê a galera aqui andando de carrão. Né? Comendo bem em restaurante. Só que não vê. Fala. Pô, o cara já chegou. O cara já faz ano que ele tá lá. Assim como quem tá há anos lá nos Estados Unidos. Ou na Europa ali. O cara tem uma vida diferente de quem vai chegar agora. Então, é por isso que eu faço esses vídeos. É pra alertar vocês. Quem não quiser escutar. Que não escute. Vem de qualquer jeito mesmo. Venha sem dinheiro mesmo. Chega aqui. Passa fome. Passa dificuldade. Passa perrengue aqui. E pra mim, tanto faz. Entendeu? Então, esses vídeos que eu faço são pra alertar vocês aí. Como eu já falei. Aqui te dá oportunidade. Vocês podem ver aí que sempre. Lógico que também aqui não tem ninguém na rua. Porque é muito cedo, né? Agora são 6h40 da manhã. A hora que minha esposa vem. Tem um pouquinho mais de gente aí. Mas aqui, ó. Eu ando com câmera. Equipamento, né? De filmagem. Na mão. Não tem risco de ser assaltado. Tanto faz se eu for pra Tóquio. Ou se eu for pra Osaka, né? Qualquer cidade grande. Aqui as leis funcionam. E funcionam muito bem. Assim como qualquer lugar do mundo. Existem as brechas nas leis. E japonês ele conhece tudo. Ele acaba explorando essas falhas, né? É um país de cultura totalmente diferente do Brasil. O simples ato de você ir, por exemplo, em um parque público. Que são conhecidos como Coen aqui. Aquelas praças pequenininhas que tem igual perto de casa lá. Se você for lá e cuspir no chão, gera multa e gera até cadeia. Tá? Então, coisinha simples, cara. Outra coisa que é muito assim. E gera multa também. Multa não. Gera indenização. É o famoso assédio sexual. Por isso que o japonês não... Não fala. Por isso que o japonês ele não... Ele fica muito tempo sozinho. Acaba não namorando ninguém. Esse cara, eu acho que ele não tá trabalhando não. Porque ele passeia de manhã à tarde com o cachorro. Por quê? Porque às vezes você tá conversando com uma japonesa. Aí você vai chamar ela pra sair, pra dar uma volta. Você só fala, ó, vamos dar uma volta. Se ela... Ela também é japonesa, não é besta. Ela vê que você tem dinheiro. Ela interpreta isso aí como assédio. Ela vai te processa e ganha. Então por isso que muitas vezes também o japonês acaba deixando de lado. Ele não quer perder tempo com essas coisas. E lógico que tem outros motivos também. Então, fica essa dica aí, galera. O Japão é muito bom, tá? As culturas são bem diferentes. As leis são muito diferentes do Brasil. Se prepara antes. Venha assim. Venha você. Se você gosta de trabalhar. Você tem dinamismo, né? Você é uma pessoa esforçada. Deixa eu forçar o passo. O que dá pra eu atravessar? Aqui tá verde. Aí. Aqui o Japão é o lugar, cara. Ele vai te dar a oportunidade pra ter carro bom. Ter coisas boas, né? Igual no verão eu deixo o ar-condicionado ligado lá em casa. Mesmo não ter ninguém, o ar fica ligado. Então é gostoso isso, cara. É muito bom você ter condições de chegar no final do mês. Mesmo eu morando de aluguel. Oh, haio gozaimasu! Ó, amigão, hein? Trabalha comigo. Mesmo você trabalhando o mês inteiro, assalariado aqui no Japão. Você consegue manter o aluguel da sua casa aqui. Você consegue pagar sua água, sua luz, sua energia, sua conta de celular. Sobra dinheiro pra você passear. Você come bem, bem mesmo, tá? Coisas que você talvez não consegue comprar no Brasil, né? Devido ao preço. A ser, às vezes, produto de luxo, né? Só consiga atender pessoas aí que tem a faixa de renda de 15 mil pra lá. Entendeu? Então, é gostoso isso. E essa oportunidade o Japão te dá. Só que também, você tem que trabalhar muito, né? Você não vai trabalhar só oito horas por dia pra ter um estilo de vida bom desse. Todos os brasileiros que você vê aí na internet, ou você vê postando fotos no Facebook, né? Ou vê no Instagram, o cara passeando, fazendo isso, aquilo. Todos fazem hora extra. Tem um salário bom, mas faz hora extra, que é pra ter uma vida boa aqui no Japão. Se você não fizer hora extra igual a minha esposa, dá pra viver também. Você vive muito bem. Só que você fica um pouco limitado a alguns passeios, né? Você sobrevive. Você não consegue fazer tantos passeios igual a gente faz, sendo um casal. Oi, né? Oi, ditenshi. Oi, ô. Gamba até. Oi, oi. Tchoto reto, né? Então, galera. É gostoso. Eu faço esses passeios aí. Você vê outros youtubers passeando, né? Teve um aí que foi agora pra fora do país. Mas o cara trabalha. Faz hora extra. Tem uma determinação. Não é trabalho de você só chegar. Por exemplo, quem trabalha de atendente ou trabalha num escritório no Brasil. É aquele trampo que a gente acha que é puxado, né? Eu já trabalhei de atendente de loja. É ruim você ficar o dia inteiro em pé aí, atendendo loja. Atendendo cliente. Só que você para, fica conversando. Vai atender o cliente, volta a conversa. Você vai rolando o dia inteiro. Já, aqui no Japão, não tem isso. Você vai entrar no lugar, vai trabalhar, 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 trabalhar. A hora que fosse um minutinho, cinco minutinhos de intervalo, dez minutos, quinze, não sei. Cada empresa é diferente. Vira a câmera. Então, cada empresa tem um horário de intervalo diferente. É nesse período que você vai conversar. Você não vai ficar batendo papo enquanto tá trabalhando. Essa é uma grande diferença. Do Brasil pro Japão. A galera acha que, ah, chega lá, trabalha, trabalha em qualquer lugar. Chega aqui, meu amigo, agora que você cai numa linha de produção aí. Quem já trabalhou em linha de produção sabe com o que é. É o dia inteiro na mesma posição, não muda nada. Deixa eu virar a câmera aqui. Você não muda nada, é o dia inteiro na mesma posição. E... Como fala? E trabalhando, velho. Não pode conversar, porque se você começar a conversar, você não presta atenção, você faz produto errado. Então, eles não deixam nem conversar, pra você tá focado só no teu produto, o que você tá fazendo. Galera, obrigado pra quem assistiu até aqui. Forte abraço aí. Davi no Japão. Até o próximo vídeo.